E da rata só presta cheia pra gente deixar vazia Eu deixei de beber cana, tô comendo com farinha Eu deixei de ser pegador, vivo só com a mulher linda Mas o que me atrapalha, sou o diabo das nove Puxa, paixão! E da rata só presta cheia pra gente deixar vazia Eu deixei de beber cana, tô comendo com farinha Eu deixei de ser pegador, vivo só com a mulher linda Mas o que me atrapalha, sou o diabo das nove Puxa, paixão! E da rata só presta cheia pra gente deixar vazia Eu deixei de beber cana, tô comendo com farinha Eu deixei de beber cana, tô comendo com farinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL